Solar Estival ou Solar de Verão como é conhecido nas primeiras edições das crônicas foi um castelo pouco fortificado construído pela família Targaryen e usado por eles como um palácio de verão ou residência real que foi construído lá nas marcas de Dorne durante o reinado bastante prodornês do rei Daeron II mas que infelizmente foi destruído num grande incêndio em 259 DC e é sobre a tragédia de Solar Estival que a gente vai falar hoje, então vem comigo Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala Boca Thiago eu sou o Thiago e hoje como eu mencionei a gente vai falar sobre a tragédia de Solar Estival que é um dos marcos bem importantes que acontecem um pouco antes de começar as crônicas de Olo e Fogo no caso de Solar Estival acontece umas boas décadas antes do primeiro livro mas ele é um dos momentos que teve um impacto bem direto na linha narrativa, na linha cronológica ou melhor dizendo, tanto da dinastia Targaryen quanto dos fatos que vão culminar lá na rebelião de Robert e no livro A Guerra dos Tronos também bom, como eu mencionei, o castelo de Solar Estival foi construído lá nas marcas d'Ornesas e ele era um palácio de verão dos Targaryens é uma casinha de férias, quando você é rei você tem esses luxos aí de ter alguns palácios para você poder mandar a sua família e conforme a gente tinha Pedra do Dragão como a residência principal do Targaryen junto ali da Fortaleza Vermelha o filho mais velho e herdeiro do trono geralmente recebia o título de Príncipe de Pedra do Dragão e lá que ele morava até poder assumir o trono como a gente vê acontecendo com a Rhaenyra lá em House of the Dragon porém, o Palácio de Solar Estival muitas vezes era dado para um dos filhos mais novos que acabava recebendo também o título de Príncipe de Solar Estival então eles tinham essa dinâmica de entregar esses castelos e os cuidados dos herdeiros do trono por assim dizer porém, tudo isso muda lá em 259 depois da conquista quando um incêndio de grandes proporções toma conta do local e acaba gerando um impacto muito profundo aí na dinastia Targaryen e na família como um todo, não só no legado deles isso porque no incêndio que aconteceu lá em Solar Estival estava o Rei Aegon V, o seu filho mais velho e herdeiro, o Príncipe Duncan e também o comandante da Guarda Real, o Sor Duncan o Alto e todos eles acabaram mortos pelo fogo inclusive essa tragédia é contabilizada como uma das tentativas aí que a família Targaryen fez durante a sua história de trazer novamente os dragões à vida utilizando fogo vivo e que deu basicamente muito errado é também no dia dessa tragédia de Solar Estival que coincidentemente acaba nascendo o Príncipe Hager Targaryen filho aí do futuro Rei Aerys II e da sua esposa e irmã Rhaella então é um evento que também acaba marcando bastante a história da família porque o Hager vai nascer com essa sombra de Solar Estival na personalidade dele e isso vai ter uma importância aí na construção do personagem tá, mas basicamente se fosse pra contar o que aconteceu em Solar Estival é basicamente que é isso que a gente tem de informação sobre esse evento porém quando a gente analisa as Crônicas de Olho e Fogo como um todo pelo menos essa é a minha análise e teoria das Crônicas de Olho e Fogo a gente vê que esse evento de Solar Estival fala muito com vários outros elementos e fatos que vão acontecer especialmente relacionados aos Targaryen e é sobre isso que eu queria falar hoje começando a falar sobre as quatro personagens que são mais impactadas aí pela tragédia de Solar Estival que participam dela de alguma forma e a partir delas a gente vai vendo como essa tragédia acabou marcando ali o andamento da narrativa e como esses personagens vão desempenhar alguns papéis aí pro todo ali das Crônicas de Olho e Fogo talvez pareça um pouco confuso mas vem comigo que eu vou explicar durante o vídeo e a gente pode chegar a uma conclusão interessante no final bom, e começando pelo Rei Aegon V, o Improvável que nada mais é do que o Egg, um dos personagens principais ali da série do Cavaleiro dos Sete Reinos que é o personagem que acompanha na verdade o Ser Duncan o Alto ali durante as suas aventuras como Cavaleiro Andante o Aegon que pra ficar mais fácil eu vou chamar de Egg que é o apelido dele no livro pra ficar mais tranquilo de falar e não ficar falando os nomes de Targaryen que me embaralham a língua ele era o segundo filho de um quarto filho ou seja, ele tava bem distante ali na linha de sucessão e é por isso que quando o Grande Conselho rejeita alguns candidatos que estavam na frente dele e o irmão mais velho dele o Meistre Eamon, sim, o Meistre Eamon lá de Got o único personagem a ter uma morte tranquila durante toda a série ele rejeita também a proposta do Grande Conselho pra se tornar rei já que ele tava estudando na cidadela e ia fazer o juramento como Meistre o Aegon acaba sendo escolhido pra ser rei e aceita a proposta se tornando aí o Aegon V, o Improvável Aegon V? Aegon V, o Improvável de fato porque ele era bem improvável tá bem explicativo no título dele bom, o Aeg acaba tendo um reinado bastante interessante mas que não é tanto marcado por grandes feitos grandes acontecimentos épicos por exemplo, uma das principais coisas que ele faz é mandar o Meistre Eamon, junto com vários criminosos lá da Fortaleza Vermelha pra muralha pra ele poder servir lá e ele diz que é a guarda de honra dele e tudo mais é inclusive nesse momento que o Meistre Eamon fala pro Aegon V que ele precisa matar o menino e deixar o homem viver, né? já que o Aegon tinha muito essa alma de inocência, de ingenuidade mesmo já sendo um homem feito e já sendo rei um dos personagens muito importantes pra toda a trama das Crônicas de Gelo e Fogo que vai pra muralha enviado pelo Aegon V é o Corvo de Sangue que acaba se tornando o Lorde Comandante da Partulha da Noite e pode ser que tenha se tornado o Corvo de Três Olhos e tenha um papel ainda muito maior, né? pra gente ver acontecendo lá nos livros mas se não me engano isso é teoria a gente pode falar disso em outro vídeo além disso, o Aegon acaba também nomeando o Sir Duncan Walton o seu grande amigo, como comandante da Guarda Real e juntos eles lutam lá na 4ª Rebelião Blackfire que foi uma das tentativas mais fracas dos Blackfires de tomarem o trono tem um avião passando e a rebelião acabou de forma bem ligeira na batalha da Ponte de Guaquevai que eu acho o nome bem bonitinho sendo uma das rebeliões Blackfires mais fraquinhas que teve, né? então assim, o reinado do Aegon não foi lá muito impactante porém, um dos grandes feitos dele, por assim dizer é que ele acabou se casando por amor e ele permitiu que todos os filhos dele fizessem isso também isso parece muito romântico, muito bonito mas a tradição em Westeros é os casamentos serem arranjados e como ele recusou isso acabou criando muitas inimizades em Westeros e isso acabou gerando traições, revoltas e as coisas foram se fechando ali no círculo do Aegon de uma forma que o reinado dele começou a ficar bastante desconfortável e até mesmo o Sir Barristan Selmyn acaba falando pra Daenerys que isso é essa ação de ele permitir que os filhos se casassem por amor que levou ele a recorrer aos mitos e a feitiçaria ia ao fogo vivo, na expectativa talvez de retomar os dragões e conseguir ter um controle maior do reino de certa forma o que levou ele a tentar usar fogo vivo pra reviver dragões e ovos de dragão lá em Solar Estival e acabou na tragédia e tudo mais e quem sucedeu ao Aegon V foi o Jhaerys II que era de fato o segundo filho do Aegon e acabou sobrevivendo porque não estava participando lá da tragédia de Solar Estival ele assumiu o trono de ferro com 34 anos se eu não estiver enganado e o reinado dele é marcado por dois eventos principais o primeiro pelo fato dele ser considerado um rei bem doente de aparência frágil e até fraco pelos inimigos e rivais dele e pelo povo em geral ele é lembrado como um rei fraco ele foi o 16º rei a sentar no trono de ferro pela família Targaryen e ele acabou reinando por apenas 3 anos porém durante os 3 anos de reinado dele deu tempo dos Blackfyres se organizarem e fazerem uma nova revolta então teve a 5ª rebelião Blackfyres e a princípio a última das rebeliões que culminou também lá na Guerra dos Reis das Nove Moedas e na verdade o Jhaerys foi bastante eficiente de lidar com o conflito já que quando ele assumiu o trono esse conflito já era iminente os Blackfyres já estavam se preparando pra invadir o Aestros e ele manda um grande exército pra lá que acaba vencendo os Blackfyres e acabando com a linhagem masculina dos pretendentes Blackfyres então até aqui nesse ponto ele foi bastante eficiente porém talvez mais do que tudo isso o que fica pra história das Crônicas de Lula e Fogo das ações do Jhaerys foi que ele foi um dos filhos do Egg que se casou por amor e recusou um casamento arranjado porém ele ouviu uma profecia de uma bruxa do Boss que estava lá na corte de Westeros na época dizendo que o príncipe que foi prometido viria da linhagem dos seus filhos da linhagem do Aerys e da Rhaela e por conta disso ele imediatamente resolveu casar o Aerys e a Rhaela rompendo com essa tradição de casar por amor ele forçou os dois a se casarem sendo que eles não tinham muita simpatia um pelo outro bom e apesar disso parecer um detalhe porque como eu falei na tradição de Westeros casamentos arranjados são normais e na tradição Targaryen casamento entre parentes também é normal isso acaba culminando em algumas consequências até mais diretas do que a gente vai ver no começo ali da Guerra dos Tronos isso porque como eu comentei o reinado do Jarrer II durou apenas 3 anos e quem sucedeu ele foi o seu filho o Aerys que acabou se tornando Aerys II e que a gente sabe que eventualmente também ganhou o título de o Rei Louco e eu acho que boa parte dos problemas do Aerys começam nesse casamento arranjado claro que de novo isso é normal em Westeros mas como os dois não tinham muita simpatia um pelo outro e como a família já vinha de uma bagunça da tragédia do Solar Estival duas rebeliões Blackfyres próximas e a morte recente do Jarreris que não conseguiu reinar por muito tempo o Aerys assumiu o trono de uma forma muito inesperada até ele também não era o principal sucessor do trono já que tinha o Aegon V e aí tinha o filho dele, o Duncan e depois tinha o Jarreris e aí o Aerys então a gente já tem essa pequena mudança do destino que levou Aerys ao trono e ele era casado com a Rhaela e os dois não se curtiam muito acaba que os dois tentam muito ter filhos e nem sempre eles tiveram sucesso já que a Rhaela teve muitos abortos e muitos natimortos e muitos filhos que duraram apenas alguns anos e faleceram logo na infância conforme isso ia acontecendo o Aerys foi ficando cada vez mais paranoico achando que as pessoas estavam envenenando os filhos dele e até achando que a Rhaela estava tentando sabotar o casamento deles matando os próprios filhos ou causando os próprios abortos ou que os filhos dela não eram filhos dele mesmo e sim filhos bastardos com traições dela tanto que ele manda prender ela na Fortaleza Vermelha manda algumas septões ficarem com ela durante toda a noite para garantir que ela não traísse ele enfim, ele vai ficando cada vez mais paranoico começa a torturar pessoas que ele acha que são culpadas de matar os filhos dele até o momento que ele começa a acreditar que ele é ocupado ele faz uma procissão jura que ele nunca mais vai ter amantes enfim, é bem caótico e basicamente depois de tantos natimortos e principalmente depois do desafio de Valdokazo que é um outro evento aí do Rei Aerys que merece bastante destaque o Rei Louco vai ficando cada vez mais louco e as coisas só vão piorando e a gente vê claramente que isso também sempre foi um motivo de distanciamento todos esses processos e essa paranoia foi um motivo de distanciamento entre o Aerys e o próprio Hager que seria ali o principal herdeiro dele e a gente vê que o Aerys vai ficando cada vez mais louco e a gente percebe que não houve nenhum tipo de preparo muito claro para o Aerys se tornar rei é até diferente do que a gente tem e sabe o que acontece com o Hager que parece que desde a infância foi meio preparado para se tornar rei e todo mundo fala dele que ele era um rei um prospecto de rei muito bom ele era um príncipe muito completo diferente do que aconteceu com o Aerys que até era dito que ele era um cara gentil cuidadoso, charmoso durante a juventude mas que depois vai só aloprando e eu acho que ele também está na sombra dos eventos de Solar Estival e um dos pontos altos aí da loucura do Aerys que vai aumentando cada vez mais e que está dentro desse espectro aí das coisas que aconteceram em Solar Estival é o fascínio que ele também tem por Fogo Vivo já que a gente sabe que ele começa a chamar alquimistas justamente para continuarem produzindo essa substância a gente vê os impactos do estoque que ele acaba colocando embaixo de Porto Real na série de Game of Thrones então ele também tem esse fascínio pelo fogo de tal forma que é dito até que o fogo chegava a incitar ele sexualmente então ele ficou bem obstinado pelo fogo e a ideia de poder que isso trazia para ele e talvez também relembrando esse conceito de reviver os dragões com fogo quem sabe, isso é algo que a gente não tem tão claro mas ele tinha sim esse fascínio por fogo talvez da mesma forma que o Aegon V bom, e aí a gente vai chegar no Hager que é dito que era esse príncipe completo inicialmente na infância dele é dito que ele tinha muito talento para leitura que ele era muito inteligente que ele tinha bom desempenho nas artes e até algumas pessoas criticavam isso dizendo que ele seria mais como um rei Baelor ou abençoado e talvez ele não fosse tão bom guerreiro até o momento que durante a juventude dele ele encontra um pergaminho e parece que fica convencido de que ele poderia ser o príncipe que foi prometido e a partir daí começa a aprender a luta da espada começa a ser espadachim e começa a se desenvolver nisso de uma forma que ele acaba se tornando um dos principais cavaleiros do reino é dito que ele era extremamente perfeccionista e fazia tudo de uma forma muito obstinada só que ao mesmo tempo que ele era uma pessoa extremamente melancólica que ninguém conseguia entender direito o Hager que não teve nenhuma pessoa, nenhum amigo que era próximo o suficiente dele para conhecer realmente suas intenções, seus pensamentos e é dito que parecia que ele não conseguia ser feliz tanto que tem até uma citação dizendo que parecia que a sombra de Solar Estival pairava sobre ele já que ele tinha nascido nesse dia e ele até quando era criança ia lá para as ruínas de Solar Estival e ele parecia ficar confortável lá mas ao mesmo tempo parecia sempre que o luto e a ideia de ele ter nascido naquele evento também pairava sobre ele o tempo todo ou seja, essa construção do personagem de ele era um cavaleiro muito bom ele tinha muito potencial mas ao mesmo tempo a sombra de Solar Estival pesava sobre ele não só pelo evento e pela tragédia que era mas talvez também por essa conexão dessa ideia de propósito e grandeza Targaryen de ser o príncipe que foi prometido de fazer algo espetacular de fazer algo grandioso o que parece que só levou o Hager a tomar decisões ruins durante a vida adulta dele tanto de sequestrar a Lyanna quanto da forma como ele acabou tratando a Hélia Martel e até a Batalha do Tridente e por aí vai tá, mas agora a gente analisou esses quatro personagens de forma breve que estão relacionados ou que estão na linha de sucessão relacionada à tragédia de Solar Estival mas acho que ainda fica a pergunta de se a gente olha para todos eles por que esse evento é importante por que a tragédia de Solar Estival mudou tudo e acho que a primeira resposta é porque ela muda a linha de sucessão claramente a gente tinha o Aegon V depois seria o príncipe Duncan mas a tragédia de Solar Estival acaba mudando para o Jhaerys II para o Aerys II e aí seria o príncipe Hager só que mais do que isso quando eu penso na tragédia de Solar Estival eu penso muito nesse declínio da grandeza Targaryen e da ascensão da loucura Targaryen a gente tem vários outros momentos e personagens Targaryen que tem um parafusinho a menos que tomam decisões bem questionáveis ou que tomam atitudes que levam a consequências bastante negativas isso desde o Viserys que a gente vê na série com os sonhos proféticos dele que nunca dão certo enfim há diversos outros personagens ao Maegor que era extremamente cruel ao Aerys que é realmente louco de pedra mas eu acho que Solar Estival mostra e os personagens que seguem Solar Estival são todos dominados por algum aspecto desse conceito de grandeza Targaryen de tentar buscar isso de alguma forma para solucionar os problemas ou até de buscar isso como se fosse uma responsabilidade definitiva dele de alcançar essa grandeza que nunca chega e só traz mais tragédia tanto quando a gente olha para a parte da ideia de fogo vivo e do aspecto dos Targaryen se sentirem de alguma forma relacionados a fogo e de sentir de alguma forma que eles são dragões que eles tem algum controle sobre fogo que eles tem algum controle sobre a magia ou sobre os dragões quanto na parte das profecias por exemplo o Aegon V olhou para o fogo vivo e quis trazer os dragões de volta como forma de solucionar o problema dele o que que culminou? culminou basicamente na tragédia da família dele na morte dele na morte do filho mais velho dele e na ruína de Solar Estival já o Jarreres por mais que tivesse casado por amor obrigou os dois filhos dele a se casarem condenando ambos a um casamento bastante infeliz e insatisfeito cheio de natimortos de problemáticas tudo por conta de uma profecia de uma bruxa do bosque dizendo que da linhagem deles sairia o príncipe que foi prometido ou seja uma decisão completamente inconsequente e que a gente vai ver no casamento do Aerys que não deu certo e aí mais uma vez indo para o Aerys a gente vê mais um que era maluco que era um Targaryen que tinha mais uma vez essa obsessão pelo fogo essa ideia de usar o fogo vivo como arma e para mim não sai da minha cabeça o conceito de quando o Brandon Stark chega para reclamar a Lyanna e pedir que o rei dissesse onde estava o Hager depois de ter sequestrado a Lyanna eles são presos por conspiração já mostrando aí a tirania do Aerys porém eles pedem o julgamento por combate e eles acabam sendo queimados vivos porque o Aerys diz que o campeão da casa Targaryen é o fogo então eles são queimados lutando contra o fogo num julgamento por combate ou seja insanidade total mas ao mesmo tempo esse conceito dos Targaryens de estarem de alguma forma no controle da magia do fogo de alguma forma reviverem essa grandeza através desse conceito deles serem de alguma forma dragões ou muito heróicos e a partir disso eu acho que tem duas conclusões possíveis de você pensar todos esses eventos a primeira delas é ignorar toda a moral da história até agora e pensar que a bruxa do bosque disse para o Jarreris que da linhagem do Aerys da Rela iria nascer o príncipe que foi prometido eles acreditaram que era o Hager o Hager acreditou que era ele mesmo mas na verdade a linhagem do Aerys da Rela termina em Daenerys Targaryen então Daenerys Targaryen é o príncipe que foi prometido meu Deus do céu amamos a Daenerys ela é a princesa que foi prometida vai salvar todo mundo ou você pode olhar pela ótica de perceber que os Targaryens não são os heróis da história e que eles também não são heróis ou super poderosos como eles pensam que são e como a maior parte dos fãs pensam que são eu sempre acho muito curioso a ideia de que os fãs tem essa adoração pelos Targaryen de modo geral mas é a família que o George R. Martin menos resolveu mostrar nos livros dele de fato nos livros que a gente tem ele colocou dois personagens Targaryens vivos três com o Viserys lá no primeiro livro ou seja o foco da história na verdade não está nos Targaryens porque quando a gente olha a história deles a história deles é uma história de um delírio de grandeza e uma perseguição por essa grandeza que nunca chega e vai trazendo sua tragédia desde o Aegon conquistador e talvez tenha sido um dos únicos que teve mais sucesso no governo dele os reis Targaryens vem tendo cada vez mais infelicidades no seu governo e é claro que governar nunca é fácil isso traz diversas responsabilidades e diversos problemas e acho que todo rei ou líder sempre vai sentir que está todo mundo contra ele está tudo dando errado sempre mas a gente percebe claramente que os Targaryens vão decaindo cada vez mais perdendo o poder perdendo o controle da situação e na mesma proporção que eles perdem o poder eles continuam buscando esse poder sem parar e isso vai levando eles a se envolver com magia de forma bem questionável com fogo vivo com tirania com profecias acreditando fielmente nelas e tomando decisões cada vez mais erradas por conta disso e talvez no final o que o George R. Martin esteja falando é que essa busca pela grandeza ou essa busca pelo poder desenfreado de qualquer personagem que seja dentro das Crônicas de Gelo e Fogo só vai trazer a tragédia ou caos e pra mim é essa mensagem que fica quando eu penso na tragédia de Solar Estival nesse conceito de como os Targaryens buscaram a grandeza e buscaram recuperar uma glória que talvez sempre tenha sido um pouco ilusória porque eles nunca tiveram realmente controle sobre os dragões e como isso sempre termina no caos e como isso sempre termina em fogo e sangue mas pra eles mesmos e acho que é isso que a gente vai ver no sexto livro das Crônicas de Gelo e Fogo e acho que é isso que a gente vai ver em House of the Dragon também mas é isso pessoal eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais confuso e mais complexo talvez espero que tenha ficado complexo e não confuso talvez um pouquinho dos dois mas deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre a tragédia de Solar Estival e sobre essas observações que eu fiz se vocês concordam discordam com respeito eu vou estar sempre lendo todos os comentários e respondendo e eu adoro quando vocês opinam também então é isso eu vejo vocês no próximo vídeo valeu falou e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri